Já se levanta um povo escolhido Uma geração nova de homens restaurados Que vão incendiar os corações Já se escuta um grito de guerra O clamor do Espírito sobre a face da terra E os corações vão se incendiar Nós vamos incendiar, incendiar Com o fogo do Espírito esse lugar Nós vamos incendiar, incendiar Com o fogo do Espírito esse lugar Já se levanta um povo escolhido Uma geração nova de homens restaurados Que vão incendiar os corações Já se escuta um grito de guerra O clamor do Espírito sobre a face da terra E os corações vão se incendiar Nós vamos incendiar, incendiar Com o fogo do Espírito esse lugar Nós vamos incendiar, incendiar Com o fogo do Espírito esse lugar Nós vamos incendiar, incendiar Com o fogo do Espírito esse lugar Nós vamos incendiar, incendiar Com o fogo do Espírito esse lugar Vamos incendiar, incendiar Vamos incendiar Com o fogo do Espírito esse lugar